Bom dia, bom dia a todos. Hoje, dia 13 de abril de 2021, às 10 horas da manhã, dou por aberto a... É, estamos um pouco atrasados por conta da grande pauta que temos hoje, mas, importante, dar as boas-vindas ao vereador Sidão, da Telepar, ao vereador Pedro Sampaio. Bom dia. Bom dia. A Larissa, Samara, Nilson, Newton, Newton, Newton. Põe a plaquinha. Ao fotógrafo Flávio, a toda a equipe aí da técnica também. Importante essa reunião porque temos bastante matéria, por isso passamos a palavra ao secretário Sidão da Telepar para fazer a leitura da pauta do dia. Antes disso, vamos tirar uma foto lá, olha a Landa lá. Uma foto. Cumprimentar o Alexandre, representante do Executivo Municipal. Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereador Pedro Sampaio, também, primeira comissão, Larissa, Samara e Newton. Bom dia a todos. Senhor presidente, peço licença para eu tirar a máscara, tá? Sem a máscara, já é ruim a minha voz com a máscara, então. Pauta da Comissão de Justiça e Redação, projetos serem discutidos. É a 11ª reunião, dia 13 de abril de 2021, no plenário desta Casa. Temos diversos projetos, senhor presidente. Então, vamos lá. Em discussão, parecer, 41 de 2021, que é o projeto de lei ordinária, que institui o calendário oficial de eventos no município de Cascavel e o dia em memória das vítimas e faleceram decorrência de Covid-19. Tá? Por autor Tiago Almeida, vereador Tiago Almeida. Em discussão, parecer, 42 de 2021, do projeto de lei 24 de 2021, projeto de lei ordinária, que dispõe acerca do uso de capacete e demais equipamentos quando, do trânsito, motonetes e patinetes elétricos em âmbito do município de Cascavel. Autor, totalidade dos vereadores, a maioria dos vereadores. Relator Sidão. Do de cima, para corrigir o quadro de 41, relator, nosso companheiro Mazotti. Em discussão, parecer 43 de 2021, do projeto de lei 25 de 2021, institui o fundo municipal de combate à corrupção no município de Cascavel. Funcor, Cascavel e da outra providência. Autor, prefeito municipal. Relator, Pedro Sampaio. Em discussão, parecer 44, parecer número 44 da lei 26 de 2021, que acrescenta e altera o dispositivo da lei municipal 7.002, 17 de 6 de 2019, que dispõe sobre a política municipal do idoso, da criação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso e da outra providência. Autor, prefeito municipal. Executivo. Relator, Mazotti. Em discussão, parecer 45 da Projeto de Lei Ordinária com 27 de 2021, acrescenta e altera o dispositivo da lei municipal 6.745, de 23 de 8 de 2017, que dispõe sobre a política municipal do direito da criança e do adolescente e da criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da outra providência. Autor, prefeito municipal. Executivo. E relator, Sidão da Telepar. Em discussão, parecer 46 de 2021, duplo reto de lei 28 de 2021. altera a lei municipal do número 7.185, de 17 de dezembro de 2020, lei orçamentária anual para 2021. Aloha, autor, prefeito municipal. E relator, Pedro Sampaio. Em discussão, parecer 47 de 2021, do Projeto de Lei 30, que a emenda que revoga a Lei Municipal 4.940, de 4 de 8 de 2008, autor, prefeito municipal. Executivo. E relator, Mazotti. Em discussão, prorrogação de prazo do Projeto de Lei Ordinária, número 31 de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal, conselheiro do uso de imóvel e associação de moradores do recanto tropical. Autoria Executivo, relator, Sidão da Telepar. Em discussão, parecer 48, do Projeto de Lei 32, de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóveis à Companhia Municipal de Habitação de Cascavel para fins de regularização fundiária, em conformidade com a Lei Municipal nº 6.155, de 26 de 11 de 2012, e da outra providência. Autor Executivo Municipal, relator, Pedro Sampaio. Em discussão, parecer 49, de 2021. A Lei 33, de 2021, Projeto de Lei Orgânica, altera o dispositivo da Lei Municipal 6.919, de 28 de 11 de 2018, que autoriza a concessão do direito do uso do título oneroso mediante a licitação para a exploração dos bens públicos denominado de Autódromo Zilmar Belques, de Cascavel, e Cartódromo Municipal, Delci Damiã. Autor Executivo Municipal, relator, Mazut. Em discussão, parecer 50, de 2021, com o Projeto de Decreto Legislativo nº 1, Autógotista do Honorário de Cascavel, ao Sr. Ayrton Antônio Soligo, o autor do projeto é o Prefeito Municipal, e o relator Sidão, da Telepar. Aí, Sr. Presidente, nós também recebemos discussão para o Sr. despachar depois alguns projetos, que eu vou ler o projeto, e depois o Sr. domina quem o Sr. vai colocar como os relatores, tá? Em discussão, parecer 51, 2021, emenda 01, 2021, Projeto de Lei Ordinária, nº 13, admitido, domina o próprio público municipal com o nome de José Valdemar Rodrigues, Rodrigão, tá? Uma emenda modificativa. Modificativa e aditiva. Em discussão, Projeto de Lei nº 40, 2021, altera a Lei nº 6.482, de 20 de 5 de 2005, que institui o Plano Municipal de Arborização Urbana, define diretrizes, critérios, técnicos e científicos para estabelecimentos de regras que visa a implantação e a manutenção de arborização por meio de ações de curto e médio, longo prazo, no âmbito municipal, do município de Cascavel, de providência. Autor, vereador Celso D'Almolin. Em discussão, Projeto de Lei Ordinária, 39, acrescenta dispositivo de lei municipal 7.652, que é de 31 de 8 de 2020, que estabelece, estabeleceu a autarquia municipal de modabilidade de trânsito, cidadania, transitar, e de outras providências. Autor, executivo municipal. em distribuição também, Projeto de Lei Ordinária, 38 de 2021, autoriza o Poder Executivo municipal desafetar imóveis públicos e realizar as doações de empagamento com bens imóveis do município de Cascavel, indenizações de área particular para complementação, depravimentação da rua e de outras providências. Autor, executivo municipal. Em também distribuição, o Projeto de Lei Ordinária, 37 de 2021, que cria o Programa Municipal de Incentivo à Utilização de Mucicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiência, síndromes ou transtorno do aspecto autista. É o autor Tiago Almeida. Em distribuição, Projeto de Lei nº 36 de 2021, que tem uma emenda que estabelece a oferta e a orientação de treinamento de primeiro socorro aos pais e aos responsáveis recém-nascidos. Também, Tiago Almeida. Em distribuição, Projeto de Lei nº 35 de 2021, instituto o calendário oficial do evento do município de Cascavel do Catadores de Materiais e Ciclável. Tiago Almeida. Em distribuição, Projeto de Lei Ordinária 34 de 2021, emenda autoriza o Poder Executivo Municipal a unificar do ar imóvel urbano dos loteamentos Jardim Horizonte e Jardim Padovani a Companhia Municipal de Habitação de Cascavel nos parâmetros da lei Municipal 5.990 de 27 de 2 de 2012, autoria do Executivo Municipal. Era o que tinha, Sr. Presidente. Obrigado, vereador Sidão. Passamos, então, a discussão dos pareceres. Aguardamos aí a presença do vereador Pedro Sampaio. Está atendendo o eleitorado. Em discussão o parecer 41 do projeto de lei 23 de 2021, que institui no calendário oficial de eventos do município de Cascavel o dia em memória das vítimas que faleceram em decorrência do Covid. Então, o relator Mazut, no qual eu doei o parecer favorável, visto que não tem qualquer desconformidade com as leis estaduais e federais. Então, o meu voto de parecer favorável. Vereador Sidão. senhor presidente, esse projeto de lei na Instituto do Calendário Oficial, isso podia acarretar junto com o Executivo Municipal, que quer colocar junto a pirâmide lá, a torre de memória dos vítimas do Covid-19. Isso fica legal, que pode ter a torre, o portal, e junto com o portal ter o dia que possa ser comemorado as vítimas de decorrência do Covid-19. Então, acompanho o voto do relator. Obrigado, vereador Sidão. Vereador Pedro Sampaio. Acompanho o voto do relator. Obrigado, Pedro Sampaio. Passamos, então, à discussão do parecer 42 do projeto de lei 24, que dispõe acerca do uso de capacetes e demais equipamentos contra o trânsito de motonetas e patinetes. Relator, vereador Sidão. Senhor presidente, esse projeto de lei tem a maioria da totalidade dos vereadores e, trocando a ideia com o nosso jurídico, ele fez uma proposição aqui, um parecer muito legal, que sabemos que na maioria da lei institui a nesse parecer seria cabível ao órgão de Natran. Mas ele verificou e verificamos junto ali que vou dar favorável devido à competência do município municipal, dentro do perímetro urbano do município. Então, o meu como relator, do relator da comissão, favorável. Obrigado, vereador Sidão. Passo a palavra ao vereador Pedro Sampaio. Sr. Presidente, eu votarei contrário com fundamento no artigo 22 da Constituição Federal, porque é o meu entendimento que compete privativamente à União Legislar sobre trânsito e transporte. Então, o meu voto em separado é contrário. Obrigado, vereador Pedro Sampaio. eu voto acompanhando o relator visto desta ente federativo do município de Cascavel que pode também legislar sobre o trânsito dentro do perímetro urbano do município. Então, meu voto acompanha o voto do relator, voto favorável. em discussão o parecer 43 de 2021, projeto de lei 25, institui o Fundo Municipal de Combate à Corrupção do município de Cascavel, FUNCOR. Relator Pedro Sampaio. Sr. Presidente, mais uma vez de enaltecer o presente projeto aqui, trazido pelo Executivo Municipal na criação que visa o Fundo de Combate à Corrupção. Sabemos que precisamos ter uma atuação firme e com condições de trabalho no controle e combate à corrupção e também com que este projeto trará aí na amplitude dentro do governo municipal na prevenção, fiscalização e até repressão de práticas que causem prejuízo aos cofres públicos. Então, em meu entendimento que compete privativamente ao Executivo dispor a organizar sobre a administração municipal atos próprios da sua atividade administrativa, então, opino e manifesto o meu voto favorável, Sr. Presidente. Obrigado, vereador Pedro Sampaio. Enquanto o vereador vereador Sidão, vou colocar já o meu parecer, meu voto do parecer, acompanhando o voto do relator. Importantíssimo esse projeto visando a criação do Fundo Municipal de Combate à Corrupção. Então, importante esta ir para plenário para ampliar as discussões e temos o entendimento que a criação visa uma organização de uma estrutura no combate à corrupção, aonde nós sempre fomos favorável ao combate dos desvios e das corrupções que acontecem, que pode vir acontecer o que acontece no município. No voto favorável, acompanho o relator. vereador Sidão. Senhor presidente, no mundo que nós vivemos e da maneira que estamos falando, que as pessoas esperam muito ou esperam um pouco de cada um de nós, aqui estamos representados por ela. Então, quando vem um projeto desse que institui um Fundo Municipal de Combate à Corrupção ao município de Cascavel, quer mostrar que Cascavel realmente está criando algo diferente ou está fazendo aquilo que a população quer ouvir e quer acompanhar. Entendeu? Tudo que falar em combate à corrupção, nós temos que apoiar e pode ter certeza, senhor presidente, meu voto é favorável e acompanho um relator devido à importância de um projeto como este. Acompanho o voto do relator favorável. Obrigado, vereador Sidão da Telepar. Passamos à discussão o parecer 44 do projeto da Lei 26 que acresce e altera o dispositivo da Lei Municipal 7.002, de 17 de 6 de 2019, que dispõe sobre a política pública municipal, política municipal do idoso, a criação do conselho. então, são melhoramentos para que esse fundo seja melhor administrado e possa fazer essa captação dos recursos. Então, meu voto como relator, voto favorável para tramitação no plenário. Passo a palavra ao vereador Sidão da Telepar. senhor presidente, acompanho o voto do relator, voto favorável. Obrigado, vereador Sidão. Vereador Pedro Sampaio. Senhor presidente, acompanho o voto do relator. Obrigado, vereador Pedro. Passamos à discussão para ser 45 de 2021 do projeto de lei 27 de 2021, que acresce e altera a Lei Municipal 6.745, que dispõe sobre a política Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Relator Sidão da Telepar. Senhor presidente, e distinta assistência, meu voto é favorável, senhor presidente. Esse projeto já existe e só vai acrescentar uma pequena mudança no projeto de lei existente. Então, meu voto é favorável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sidão. Vereador Pedro Sampaio. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro. Eu, da mesma forma, acompanho o voto do relator, visto que esse projeto também, dos moldes do projeto 26, para esta melhor regulamentação e administração desses fundos de captação de recursos para o fundo da criança e adolescente. Voto, acompanho o relator. com certeza, vereador Sidão, a gente sabe da importância e a capacidade que temos, que tem a cidade de Cascavel de angariar fundos. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Pois não. Senhor presidente, é o seguinte, o senhor como contador e fazendo parte dessa e cresce a casa que tem em Cascavel, que pode falar do advogado que o doutor Rafael está aqui, que precisamos muito também da ordem jurídica, mas o contador, ele também assume a importância no contexto geral, porque sem o contador, com certeza, não vai ter o trabalho para o advogado. Então, com certeza, os dois trabalham junto. E nesse caso aqui desse fundo, a gente tem visto outros anos o trabalho que vocês fazem junto aos clientes de vocês e o quanto é arrecadado para o fundo, para esse fundo no anualmente que você pode antecipar essa arrecadação. Então, parabéns a vocês aí, contadores, que têm feito esse trabalho em prol do menos favorecido. Obrigado, vereador Cidão. E é justamente isso, que é no momento que vai fazer a declaração, quem está fazendo a declaração normalmente é o contador, pode ser outra pessoa também que faça. Mas ali ele perceber e se atentar de não esquecer de fazer essa destinação quando a sua declaração for do modo completo. Passamos a discussão para ser 46 de 2021 do projeto de lei 28 de 2021. Emenda sumo altera a lei municipal 7.185. Relator, vereador Pedro Sampaio. Senhor presidente, essa lei apresentada pelo Executivo é uma alteração da lei 7.185 de 2020, a lei orçamentária anual, onde ela inclui no orçamento da Secretaria Municipal de Educação os elementos que auxiliam e visando a transferência de recursos financeiros a instituições privadas sem fins lucrativos que formalizarem parcerias com o município de Cascavel. Então, não encontrei nenhum óbvio se compete ao prefeito municipal legislar sobre essa matéria. Então, opino e manifesto o meu voto favorável. Obrigado, vereador Pedro. Vereador Sidão, da Telepar. Senhor presidente, acompanho o voto do relator. Obrigado, vereador Sidão. Eu também, da mesma forma, acompanho o voto do relator. passamos a discussão do parecer 47 de 2021 do projeto de lei 30 de 2021 que revoga a lei municipal 4.940. Relator, vereador Mazuti, no qual eu passo o parecer favorável visto que é uma lei que está em desuso e o município percebeu isso mandando para a Câmara para a revogação desta lei. Então, nosso voto, meu voto favorável à tramitação. Vereador Sidão, da Telepar. Senhor presidente, acompanho o voto do relator. Voto favorável. Obrigado, vereador Sidão. Vereador Pedro Sampaio. Acompanho também, senhor presidente, o voto do relator. Obrigado, vereador Pedro Sampaio. Passamos à discussão à prorrogação de prazo do projeto da lei 31 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso do imóvel da Associação de Moradores do Recanto Tropical. Relator, vereador Sidão, da Telepar. Senhor presidente, devido à solicitação e do projeto caber um pouquinho mais de atenção, a gente pediu uma prorrogação de prazo porque a própria lei diz o seguinte, que deve ter audiência pública nesse caso, para fazer transferência do imóvel para conceder o imóvel para os moradores. Então, vamos aguardar um pouco mais, verificá-la com a DIR na área do projeto, se não consta lá já anteriormente, essa doação, e, por isso, não parecia que foi favorável a prorrogar esse projeto até nós fazermos audiência pública com a população. Obrigado, mas o voto é favorável. Obrigado, vereador Sidão. Vereador Pedro Sampaio. Acompanho o voto também deste pedido de dilação e prorrogação de prazo. Obrigado, vereador Pedro Sampaio. Da mesma forma, eu acompanho o voto do relator da importância de fazer todo o trâmite legais para que esse projeto possa avançar, não que estamos contra o projeto, apenas para que a tramitação siga todos os passos necessários. Passamos à discussão do parecer 48 de 2021 do projeto 32 de 2021. Autoriza o poder municipal de Cascavel doar em imóveis a Companhia Municipal de Habitação Ocoavel Relator Vereador Pedro Sampaio. Obrigado, senhor presidente. Esse é um projeto que visa ter fins de regularização fundiária em conformidade com a Lei 6.155 de 2012 e também não encontrei nenhum óbvio se foi juntado no projeto avaliação, mapa, consulta de viabilidade, edificação e também o termo de avaliação do terreno. Então, manifesto e opino pelo voto favorável. Obrigado, vereador Pedro Sampaio. Vereador Sidão, da Telepar. Senhor presidente, acompanho o voto do relator, porque quando esses projetos vêm para a Câmara, geralmente, aquelas áreas acontecem que muitas vezes as pessoas ocuparam aquelas áreas, estão há muito tempo na área muitas vezes e precisa regularizar. E para regularizar tem que passar esse imóvel para a Coavel, que a Coavel é a companhia de habitação do município. Então, ela tem a legalidade de formalizar totalmente a documentação para dividir os fins dos próprios proprietários que estão no imóvel há muito mais tempo que precisa da legalização. Então, só para não parecer para legalizar aquilo que já existe no âmbito geral do município, senhor presidente. Então, acompanho o voto do relator, voto favorável. Obrigado, vereador Sidão. Eu, da mesma forma, acompanho o voto do relator, visto que a Coavel, claro que depois nós vamos ver direitinho o projeto, qual que é a área para ser discutida. Então, dentro da legalidade que compete à Comissão de Justiça, está dentro da legalidade e por isso que eu acompanho o voto do relator. Passamos a discussão do parecer 49-2021 do projeto 33-2021. Altera o dispositivo da Lei Municipal 6.919 que autorizou a concessão de uso a título oneroso mediante a licitação da exploração de bens públicos denominados Autódromos e Marbeix de Cascavel e Cartone Municipal Délcio e Damiano. Relator Mazucci, no qual passo o meu voto favorável à tramitação para que discussão no plenário diante da legalidade não encontramos nada que conflite com as leis estaduais federais e o que nós percebemos desse projeto claro que vai ser discutido depois em plenário que está sendo dado essa fazendo essa alteração para que possa fazer as melhorias dentro do cartódromo e do autódromo. Então, meu voto favorável para a tramitação em plenário. Vereador Sidão da Telepar. Sr. Presidente, acompanho o voto do relator. Voto favorável. Obrigado, vereador Sidão. Vereador Pedro Sampaio. Também acompanho o voto do relator, Sr. Presidente, favorável. Obrigado, vereador Pedro Sampaio. Em discussão também o parecer 50-2021 do projeto de decreto legislativo 1-2021. Otorgo a título de cidadão honorário de Cascavel o senhor Ayrton Antônio Soligo, relator, vereador Sidão da Telepar. Sr. Presidente, meu voto é favorável sobre justiça do honorário, ortógo a justiça do honorário de Cascavel da Senhora Ayrton Antônio Soligo. O voto favorável para esse ano. Obrigado, vereador Sidão. Vereador Pedro Sampaio. Acompanho o voto do relator, Sr. Presidente. Obrigado, vereador Pedro Sampaio. Eu, da mesma forma, acompanho o voto do relator. Passamos à discussão do parecer 51 da emenda número 1 de 2021 do projeto de lei ordinária 13-2021 denomina próprio público do município de Cascavel com o nome de José Valdemar Rodrigues ou Rodrigão. Relator da emenda, relator vereador Sidão da Telepar. Sr. Presidente, é que tinha só uma revogação do nome de um bem público que tinha já anteriormente lá de 2018, revoga a lei 6.935 de 14 de dezembro de 2018, e para a nova lei agora concedendo o nome agora para o Rodrigão do bem público. Então, meu voto da comissão é o voto favorável, Sr. Presidente. Obrigado, vereador Sidão. Vereador Pedro Sampaio. Sr. Presidente, também acompanho o voto do relator. Obrigado, vereador Pedro Sampaio. Eu também, da mesma forma, acompanho o voto do relator. Passamos agora à distribuição dos projetos. Primeiramente, o projeto de lei ordinária 40 de 2021, que altera, institui o plano municipal de harmonização, autor, o vereador Celso Damolim, relator, Mazut. Em distribuição, o projeto de lei ordinária 39 de 2021, acrescenta o dispositivo à lei municipal 7.152, que estabeleceu a autarquia municipal de mobilidade e trânsito e cidadania transitar. Relator Sidão, da Telepar. Projeto em distribuição, projeto de lei ordinária 38 de 2021, autoriza o poder executivo municipal a desafetar imóvel público e realizar a dação e pagamento com bem imóveis. Autor, o município de Cascavel, relator, Pedro Sampaio. Em distribuição, o projeto de lei ordinária 37 de 2021, cria o programa municipal de incentivo à utilização de música, terapia, contratamento terapêutico complementar. Autor, do projeto, Tiago Almeida, relator, Mazuti. Em distribuição, o projeto de lei ordinária 36 de 2021, estabelece a oferta de orientação e treinamento primeiro socorro aos pais e aos responsáveis recém-nascidos. Autor, Tiago Almeida, relator, Sidão, da Telepar. Em distribuição, o projeto de lei ordinária 35 de 2021, institui o calendário do evento do município de Cascavel, dia dos catadores de material reciclável. Autor, Tiago Almeida, relator, Pedro Sampaio. Em distribuição, também, o projeto de lei ordinária 34 de 2021, que autoriza o poder executivo municipal a unificar a eduária imóvel urbana dos loteamentos Jardim Horizonte e Jardim Padovani, a companhia municipal de habitação nos parâmetros da lei municipal 5.000. Autor, executivo municipal, relator, vereador Mazuti. Vencida a pauta, deixo a palavra aí aos colegas, se quiserem usar a palavra para complementar a pauta do dia. Senhor presidente, só quero aproveitar esse momento e agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui fazendo um trabalho e tomando as decisões pela comissão de justiça as decisões necessárias para o andamento do município de Cascavel. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos companheiros e assistentes que estão nos ajudando aí no dia a dia pela elaboração do Cascavel Melhor. muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sidão. Vereador Pedro Sampaio. Senhor presidente, vereador Sidão, assistência que nos acompanha aqui, obrigado mais uma vez aí pela importante reunião que nós possamos aí dar celeridade de projetos importantes que poderão ficar à disposição da presidência para o direcionamento da ordem do dia aos senhores vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro Sampaio. Da mesma forma, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo aos vereadores que compõem a comissão de justiça desta Câmara, vereador Sidão, vereador Pedro Sampaio, agradecendo as assessorias, a Larissa, a Samara, Newton, Newton, e o nosso assessor jurídico Dr. Rafael Brugnerotto. Grande abraço a todos, que Deus abençoe. Dr. Rafael Brugnerotto. Dr. Rafael Brugnerotto. A CIDADE NO BRASIL